E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje abordo o Tracker 1.0 Turbo Neste exato momento na rodovia Fernão Dias, rumo a Campo Belo, interior de Minas Gerais Já rodamos por volta de 135 quilômetros, fazendo uma média de 10.7, abastecido no etanol Saímos 7.30 de casa, agora são 9.22, previsão de chegada na cidade No início, meio-dia e 22. Claro que sem parar, né? Faltam 275 quilômetros de casa, até Campo Belo são 410 quilômetros Para quem tiver curiosidade, nós já gravamos alguns outros episódios até Campo Belo De Tracker, que também demos uma passadinha por Capitólio Teve quando eu fui de upzinho, que ficou bem legal também Quatro pessoas a bordo Trackerzão aqui, na boleia, tranquilaço Fernão Dias, meus amigos, tá uma qualidade Bem mais ou menos, principalmente ali no início Mariporã, Atibaia, um trechinho ali de extrema Não que tenha tantos buracos, mas tem muitos remendos Recapiamentos grotescos, assim, que um carro original como esse chega até da fim de curso Dependendo, claro, da velocidade, né? Então, tem que ficar bem de olho Ainda mais na faixa do meio, quando é triplo, assim Ou na da direita, quando você está com faixa dupla Tirando isso, é aquilo que eu sempre comento, né? A Fernão Dias tem uma diversão única Porque é um mix, é subida, descida, retão, muitas curvas Eu, particularmente, curto rodovia assim Porque não fica aquele negócio tão monótono, né? Tão enjoativo Então, vejam só que ponto legal aqui, ó E, basicamente, é daqui Até BH, desse jeito E é claro que a gente sai um pouco antes A gente sai ali, depois de Lavras, em Predões E pega uma rodovia de mão simples Aquela rodovia, quando não está cheia de cratera, é sensacional Entretanto, quando está com muita cratera, é tenso, viu? Por isso que eu, particularmente, curto viajar de dia por essas redondezas Porque, à noite, você não enxerga nada, nada Então, é inevitável cair em alguma cratera ou outra Hoje é sabadão, amanhã Vamos ver, vou compartilhar um pouquinho aí De quanto que nós chegaremos com o tanque Vai estender um pouquinho, porque eu coloquei o endereço na entradinha da cidade A gente vai direto para um sítio Então, provavelmente, seja mais uns 70 quilômetros à frente aí 60, nessa média Aqui, ó, Camanducaia Aqui nas redondelas Perigo, provavelmente, um buracão Aqui é legal também Nessas redondezas Monte Verde Inclusive, eu já gravei alguns episódios aí Dia 3 De 3.008 Quebrado Confesso que estou ansioso para depois Passar por essa rodovia aqui Com um cor sem a turba, hein? Essa é a diversão garantida E hoje está um pouquinho mais carregado, galera Por conta do final de ano, né? Provavelmente vocês estarão assistindo esse vídeo um pouco depois Alguns dias depois, né? Mas hoje é dia 30 de dezembro Porque até eu voltar Editar o vídeo E soltar para postar Então, tem muita gente Muita gente foi ontem Na verdade, muita gente foi semana passada já Muita gente foi ontem E muita gente está Indo hoje Então, é aquela dica básica, né? Muito fluxo, assim Tráfego Ficar bem atento Porque tem muito nocego, mano Muito nocego Inclusive, antes de iniciar a gravação Eu estava vindo na faixa da esquerda Em uma velocidade ok 100 110 Um Celta Dessa faixa aqui Quis cortar para pegar o retorno Cara Entrou, não deu certo Deu certo depois que entrou, na verdade, né? Se eu estivesse Desatento Eu já tinha entrado na traseira dele Isso porque eu joguei um pouco para a esquerda Na faixa de retorno Com a minha faixa do retorno Então, é sempre bom Andar um pouquinho mais distante Pelo menos Se você tem o ponto de visão Dos pneus traseiros do carro Da frente Caminhão também É aquilo Eu gosto de andar um pouquinho mais rápido Mas quando tem um fluxo assim Que eu sei que não conseguiria ultrapassar Muita gente Eu não fico entubando Outra coisa Quando eu vejo que tem um caminhão Atrás do outro Que o cara quer Provavelmente irá pegar O embalo para fazer a ultrapassagem Ou já fico com o pezinho aqui No freio Segredência, né galera? Atenção Atenção Duas mãos no volante Que eu sempre comento Porque Dessa maneira Você tem uma reação Um pouco mais rápida, né? E mais precisa Do que ficar assim dirigindo Ou assim Com a mão embaixo Ou até mesmo com as duas Entretanto assim Porque Ah, o cara entrou aqui na frente Que eu vou fazer isso aqui Diferente Com as duas mãos posicionadas aqui Até para um sobresterso E tudo mais, né? Olhem só Aí eu falo Que carro antigo Ó Roncão de seis cilindros Carro antigo na estrada Chama a atenção, né? Como eu sempre comento Nesse mar de carros É difícil ver um carrinho Mais antigão, né? Seja popular Ou assim como Uma C Chevrolet É difícil, né? Então quando você vê Desde um gol quadradinho Chama muita atenção Estação cometa Acho que a última vez Que eu vim para esses lados Foi no mês três No mês quatro Olhem só Que trechinho legal Aqui na frente Bem sinuoso Mas não adianta Como eu sempre comento Dirigir nesse tipo de situação Um carro Manual É muito mais Divertido Do que um carro Automático Ainda mais quando você está Na bolé de um carro Originalzinho, né? Que não tem ronco Que não tem aquele comportamento Dinâmico Afiado Por exemplo O A3 Nessa situação Não ligo tanto De ser automático Porque tem as borboletas O carro Tem todo aquele comportamento Mais afiadinho Por mais que não seja esportivo, né? É um carro Mais divertido Foi o caso até do O Apezinho Com estágio 1 Aqui A gente se divertiu Pra caramba Agora não lembro Se tem 100 Eu acho que 121 De roda Pô, legal demais Manualzinho Por mais que não tenha ronco Nada Vai que vai Numa descidinha Como essa redução É a ponta taco E o quentinha Pra quarta É bom demais Ó, o Export Sem o stepzão Atrás Só o coração Só com o piado A turbina Tá parecendo um Supra, né? Parece o turbo virtual Com aquela Válvula de prioridade Esse trechinho aqui É bem pesado, hein? Porque a GoPro Não passa muito Essa sensação Essa percepção De força G, né? Na verdade Do terreno em si também, né? Colocar aquele medidor De força G Que tem no GPS Da GoPro É verdade Qualquer dia Eu vou fazer esse teste Mas ela não passa Muita percepção Do terreno em si Se é um terreno De declive Ou muito íngreme Uma curva Ela Reduz muito Esse lado Da velocidade O lado dela Da sensação Em si Eu falo isso Porque muitas das vezes Eu gravo Alguns rolés Alguns carros Aí acelerando Bem Fala Pô, tá muito rápido Vou assistir o vídeo Tipo, tá Muito lento Até mesmo No Goleta Quando eu gravo O Golzinho O Gol Turbo Dentro do carro Acelerando Segundinha Terceira Quarta Parece que vai Desmontar Que você vai Morrendo ali Na cadeira elétrica E você assiste o vídeo E fala Mano Ok Parece nada Nada Demais Outra coisa Nesses trechos Assim Na verdade No geral No entanto Que essa semana O mercado O cara estava Lotadaço Porque Galerinha Sempre tenta Fazer aquela Revisão De final de ano É o que eu sempre Recomendo Seja um carro Semi novo Carro zero quilômetro Não tem Muito segredo Mas um carro usado Semi novo Ou até mesmo Um carro Mais antiguinho Como eu sempre Comento Quando eu vou pegar Estrada Com coração Cara Arrefecimento É crucial Porque É algo Muitas das vezes Que o pessoal Negligencia Não sei Não sei se é Porque Não é algo Tão visível Assim O pessoal Só vê o Reservatório De expansão Ou porque É algo mais Chatinho De se mexer Mas Nesse calor Cara Tem que ficar Muito De olho Porque 60% Dos carros Que param Você vê ali Fervendo Andando Numa tocada Assim Velocidade cruzeira Com esse fluxo É tranquilo Entretanto Final de ano Muito provavelmente Na volta Nós pegaremos Trânsito Calor Chega até Parar o carro Naquele Trânsito De pedágio Por exemplo Pô Não tem carro Que aguente Então Sempre comento Uma revisa Responsa Sistema De arrefecimento No Corsinha Depois que eu fiz Lá A calibração Da temperatura Do arrefecimento Do marcador Em si Cara Eu pude perceber Que O conjunto Do radiador Maior Com o aditivo Honda Que ele quer um pouquinho Mais cara Sensacional Ele liga Menos vezes A Venturini Ele demora Mais Para esquentar Porque A quantidade A litragem De água Teve um número Superior Um radiador Maior O sistema Está todo Revisadinho Bonitinho Então realmente Faz toda a diferença Fluido de freio É uma coisa Que o pessoal Esquece Também Troca uma vez Na vida E acha que Algo Eterno Então é sempre Bom dar uma Olhadinha Tem aquela Canetinha lá Que dá pra usar Mas é aquilo É bom trocar De ano em ano Se você Tiver um pouquinho Mais de vontade De deixar o carro Mais confiável Um investimento Ali De 30 A 50 reais A mais Tu já compra Um fluido Melhor Um 4.1 Um que tem O ponto De ebulição Mais elevado Que é aquilo Uma revisadinha No disco Nas pastilhas Com um bom Fluido de freio Cara Numa situação Como essa É super tranquilo Numa situação De sério Porque você Pensa por um lado Ah Tem fluido Que é feito Pra performance Que pra galerinha Que gosta de Participar de Hot Lap Track Day Aguenta bem Imagina Numa situação Dessa que você Não leva o carro Ao extremo Não chega nem perto Do que A gente chega a fazer Na pista Então são coisinhas Básicas Que vai deixando O carro Bem confiável Inclusive Tem um Um seguidor Que eu não me recordo O nome Que ele tem Um Celta Ele comentou Que essa semana Ia sair de São Paulo Ia até Salvador De Celtão Passar o final De ano Pô Da hora É demais É que tem a diferença Né galera Acho que a maioria Da galerinha Que acompanha O canal Curte carro Curte fazer As coisinhas No carro Então Aos poucos Vai deixando Nos conformes E depois Que você deixa Ali Troca uma Mangueira De refecimento Troca Pastilha Bomba D'água Termostática Velas Que é outra Coisa que o pessoal Troca uma vez E esquece Né Geralmente Só troca Quando começa A dar aquela Peidadinha Que o carro Começa a falhar Inclusive É até bom Andar com um joguinho Reserva Quando vai fazer Esse tipo de rolê Bebidinha Depois que eu subir O kitzão Se der tudo certo Eu gravarei Uma viagenzinha Para compartilhar Com vocês Aquela pré-saga O rolê Todas as dicas E picape Ai louquinha Cara Eu confesso Que se fosse Para ter picape Eu teria O Amarocão No V6 Acho que Da categoria Para esse tipo De situação É o mais acertado Que tem um comportamento Dinâmico Mais afiadinho E o desempenho Então nem se falha Aquele carro Com um Stage 2 É divertido Demais Mas por outro lado Acho que No que toca Capacidade off-road Não é o mais Afiado Para esse sentido É o que tem O melhor comportamento Não é o mais Brutão Uma coisa que eu gosto Do Tracker É a relação de marchas Esse câmbio GF6 Automático De 6 marchas Para a rodovia É muito bom Vejam só Estou andando Muito bem Está 2.800 Aqui Giros Então isso ajuda Muito No ponto de consumo Esse carro Ficaria melhor Se ele tivesse Alguns cavalinhos A mais Confesso Que se fosse Tão fácil De Colocar um Pigback Um mapa Assim como No 1.0 Do Volkswagen Seria bem interessante Colocar nesse carro T-Cross É um carro Bem legal T-Cross 1.0 Manual Com Pigback Fica muito bom Para esse tipo De situação Não é aquele carro Mais forte Massa Anda super bem É econômico Vai que vai 1.0 É que tem um 4 Mas pelo que eu me lembro Um 4 Claro Assim no conjunto Automático Sensacional Mas agora Para o manual Outro carro Que deve ser Bem legalzinho Para usar bastante Também É o Novo Polo 1.0 Manual No entanto Que teve um número Bem considerável De emplacamento Outra coisa Esse trecho Aqui Já dá para fazer De carro elétrico Também Pessoal Até BH São Paulo BH Agora já tem O famoso Túnel Elétrico Que você tem Alguns pontos De carregamento Na Fernão Dias É só um Ou algum carro Para fazer Esse rolê Também Mas não adianta Viajar De carro Com o combustão É muito Mais tranquilo Você não tem Aquela preocupação De fazer O planejamento O plano De voo De ficar Segurando Mais A velocidade A aceleração Com o intuito De economizar O combustível Economizar A carga É realmente Um carro Para você Viajar E sem pressa Assim como Eu fiz Daquela vez Com um XC40 Até Curitiba Fui Numa Tocada Boa Mas confesso Que se não fosse Pelo receio Assim Chegar nos Eletropostos Eu teria Vejam só Que porcaria Está aqui Não tem Um buraco Em si Mas o remendo Essas ondulações Por conta De peso Também De carreta Muita chuva Voltando Do XC40 Eu teria Ido Em uma velocidade Cruzeiro Bem maior Um grau Estiva E é isso aí Pessoal Quando Eu fizer Algum pit stop Ou Lá da Rodovia De perdões Eu volto Para tocar Mais uma ideia Com vocês E passar Algumas atualizações Só para deixar Registrado 9h43 Da manhã 169 km Rodados 10.7 Por litro Andando Em uma velocidade Bem bacana Até daqui a pouco E pessoal Passando agora Por pouso Alegre Voltam 208 km Que basicamente É a metade Do caminho Até Campo Belo Inclusive É uma cidade Bem grande De Minas Gerais Vejam só Aqui à esquerda E outra curiosidade Aqui fica Instalada A fábrica Da Cimet Que hoje É uma Muita potência Inclusive Eu vi uma notícia Ontem Que Nesse ano Eles faturaram 3 bilhões Meus amigos Então Bora lá Mais 207 2h15 Vejam aqui Ao lado De esquerda Galera É um tamanho Da fábrica O famoso Sangue amarelo Quem trabalha Fala muito bem Da equipe Da estrutura Em si Se eu não me engano Eles estão Com 5.500 Funcionários Agora Pitstop Para fazer Uma visitação Ao banheiro Aqui no Posto Ipiranga Vou aproveitar Para colocar Um pouquinho De etanol 70 pilas Para chegar direto No sítio Como nós não iremos Passar Pelo centro Da cidade Vou aproveitar Porque na volta Provavelmente A gente vai fazer Uma visita Lá Para o Campo Belo E Completarei o tanque Para lá Faltam Mais ou menos Uns 96 Quilômetros Quilômetros Meus amigos Nossa É um rolezinho Tracker Aqui Um pouquinho Sujinha É um bom carro Para esse tipo de uso Na maciota Sem exigir muito Não tem Do que reclamar É aquilo que eu comentei A relação A relação De marchas Desse carro É muito boa O sensorzinho aqui E aí Mais uma Horinha Uma hora e dez De viagem Chegaremos Lá Interiorzão Passando agora Por Três Corações Monumento do Pelé E aqui Toda vez que eu passo Eu falo Esse restaurante Aqui é sensacional Inclusive Na última vez Na volta Nós paramos aqui No restaurante Acho que é Três Irmãos Galchão Tem uma bistecona E sensacional Vem na Panelona de ferro Batadinha É a raiz Mas é muito Um decomão Faltam Cento e dez Km Uma hora E vinte e quatro Aquele polinho Ali tá mexidinho Saída de escape Um pouquinho Tava acelerando Até umas horas Agora ele deu uma Tranquilizada Ali Só a grade ali Meio que pedindo Isso aí Bora lá Tem que passar aqui do lado Pra mostrar pra vocês Tá vendo 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 Bem pessoal Essa rodovia aqui É de época Tem época que eles fazem Todo o recapiamento Tem época que está Uma porcaria Da última vez Que eu vim aqui Com a pisão Cara Tava horrível A noite A noite Com chuva Não dá pra enxergar Nada Você passa em cada cratera Porque a água basicamente Tapa o buraco Ainda mais a noite Que não dá pra visualizar muito bem E outra Tem trecho que você desvia de um buraco E cai em outro Então é ruim demais Por isso que Quando eu sei que tem esse tipo de rodovia Eu particularmente curto dirigir Durante o dia Porque a noite É ruim demais Vídeo é exemplo Daquela viagem Que eu fiz Com o coração Que nós fomos até a divisa Da Bahia Lá General Dutra Cara Eu acho que foi a pior viagem Assim No quesito Cratera Buraco A noite E uma chuva Muito forte Eu não sei como Não furou nenhum pneu E A roda Não ficou muito amassada Amassou Mas nada Que Chegasse a um ponto Que começasse a vazar Ar Aqui uns trechinhos No entanto Que na volta O escapizão Bateu em um buraco E até furou De tanto buraco Ali depois de Bedim Também É bem ruim É aquele negócio Chega em rodovia Federal É Meio que abandonada E essa daqui Até que está ok Agora Porque querendo Não leva um Grande fluxo Para cidadezinhas Tem muita influência Política ainda Mas tirando as crateras É uma rodovia Bem legal Bem bonitinha Sinuosa Quando não pega Caminhão Na frente Vai que vai Faz aí Um Vinte e poucos Minutinhos Agora quando pega Carreta Na frente Bota aí uns Quarenta Quarenta e cinco Porque Olha os buracos No trecho inicial Como vocês estão vendo Agora tem Alguns pontos De ultrapassagem Entretanto Mais a frente Ela começa A ficar bem Sinuosa Muita curva Muita curva Aí é bem difícil De fazer Ultrapassagem Olha só Tanto de cratera Aqui Olha lá Pra quem é da região Fica registrado Sabe O sentido Que nós ficaremos É bem próximo Ao Alam Que é um hotel Bar Restaurante Bem famoso Aqui Na última vez Eu almocei lá Com o meu tio Só os relevos Passando É muito peso De caminhar Olha só Aqui Olha a cratera Que é assim Desviando Aqui outra Por isso que Desanima um pouco Vir de atrés Pra esses lados Também Eu falo Que nesse ponto A Regis É bem melhor Aquela outra Que eu não me lembro O nome Que vai de Curitiba Joinville Floripa Pomerode Plumenau O problema É o relevo Aqui Tem lugar Que nem buraco Tem Mas é uma descida Tão bruta Por conta Do asfalto Cedendo É um princípio De buraco Nessas rodovias Tem que tomar Bastante cuidado Ficar sempre atento Porque É muito perigoso Tanto pra fazer Outrapassagem Curva E principalmente Observando Assim O sentido oposto Fazendo ultrapassagem Onde acontecem As cacas Principalmente Quando o fluxo Está mais intenso Quando está vazio É ok Não será que vem Alguém comendo Faz Mas quando Já vejo Carreta Assim Tipo Uninhas Você não consegue Enxergar Escondido Aquela Aquela quebradinha 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 Já bate Aquele Sustinho De leve Essas lombadinhas Aqui também Sinalização Atrás do mato Imaginem Isso daqui A noite Se a pessoa Não está Acostumada E não vê Nossa Vara Lombada Fácil Fácil Ó o preço Do combustível Aqui Já mais Sargadinha Paguei R$4,20 No litro Do etanol Aditivado No Ipiranga Lá em São Paulo O coubo Estava Três Aditivado Não lembro Agora de cabeça Aqui lá Na rentrecha Aqui tem Bairro Já tem Que ficar Mais ligeiro Que sempre Tem lombado Ou rotatória Deu meio tanque Na verdade Deu um Pontinho Acima do meio tanque Já caiu Agora são Meio de cinco Contando que saiu Quase oito horas Da manhã Vamos fazer Mais ou menos Quatro horas E meia Quatro e cinquenta De viagem Foi rápido Não sei Que ia pegar Mais trânsito Não pegamos Nenhum trecho Parado Até agora Rodamos 393 Km Média De 10.2 Mota Perigosa Também Campo Bela Desde quando Nascer A gente Vem pra cá Já veio De Passat Aqueles quadradinhos Voyage Prisma Celta Composa Chevette O meu Celtinha Também O pretinho Já vim pra cá Olha o Bumpy Tá bem melhor Do que a última vez Tá bem melhor do que a última vez Mata que não acaba mais Agora São os dias pra aproveitar pão de queijo Que não tem comparação alguma com o de São Paulo Chega nem perto aqui É mil vezes melhor Doce de leite Muito bom também Doce de leite caseiro Tem muita coisa aqui Queijo em si E as coisas Derivadas Fora o preço Interiorzão Assim É tudo muito mais barato Tem uma Lanchonete Sorveteria Tem de um monte Lanchonete Que chama Doce de leite Lembro que da última vez Que a gente veio Pagava Sei lá Seis reais Um milkshake De copão Assim Gigante Coisa que lá em São Paulo É Dezessete Dezoito Fácil Fácil Lanche Salgado É muito Mais barato O custo de vida É bem menor Olha o sossego No interior Mas hoje Tá muito tranquilo Eu acho que Tá todo mundo Já descansando Amanhã É a virada Terra vermelha Aqui em Minas Gerais A terra é vermelha demais O carro volta Todo Cheio de barro Terra é vermelha demais Már Em E pra quem mora aí, olha o lag que a gente aí, pra quem mora, por exemplo, nessas cidadezinhas, pra ir pra BH, tem que voltar aqui, cair na Fernandes e... A última vez que a gente veio de Trácara também, a gente aproveitou esse sentido aqui, indo bem mais pra frente, tem Capitólio, muito bonito, é um lugar que vale a pena conhecer. Outro lugar que eu sei que tem, mas eu não conheço, é a Serra da Canastra, tem muito ponto de off-road, expedição, sensacional, só que aí é legal, já vir com um carro altinho, 4x4, pneuzudo, assim, pra aproveitar, né? Dizem que é um lugar muito bonito, tem muita cachoeira, pedra... Esses canais de expedições que fazem esses rosés aí, tem vários vídeos, olhem, só uma linha ferra... Pra encher o vagão de pão de queijo... Nossa, aquela rampage tinha passado por mim há um longo tempo, movendo, é o que eu falo... Às vezes você acelera muito no ponto de início, mas quando pega aqui nessa parte, carreta, é muito difícil de ultrapassar... Vai formando filinha... Aí quando pega um pontinho mais tranquilo, o próprio caminhoneiro joga ali de quebradinha no acostamento, dá a setinha e avisa... Alguns, né? Não todos... Olha o buracão... Olha... Não dá pra passar... Tá vendo o carro no sentido oposto... Nesse ponto é bom ter um carro com motor maior, um pouquinho mais potente... Pra fazer essas retomadas... Tem o lado da segurança, né? Não, uma coisa legal que o A3 proporciona, faz isso daí brincando... Tá no kickdown já reduz duas, três... Porra que... Porra que... Parrupinha... Nossa, tem uma página que tá famosa agora, ele atingiu um milhão de seguidores do Tião... Que grava que aquele Gustavo Tubarão é engraçado Ele é aqui da região Agora eu não lembro se é cana verde É engraçado A rampa conseguiu passar Agora resta Mais três Quatro Quatro Fiestinha Tem que ir por etapa O som da turbininha do Tracker Vou tentar gravar um outro vídeo Agora que eu tenho aquele microfone Bluetooth Um popzinho Com a captação de áudio No cofre Aqui na GoPro Como ela tende a captar o que está mais próximo Do microfone Ela meio que cancela os ruídos Externos Quando está gravando em um ambiente fechado Mas é nítido A turbina A pressurização Trabalhando Até comento Sempre comento Quando eu toco nesse assunto Ele Esse som da pressurização É mais alto do que O A3 original O A3 Stage 2 Com filtro Cayenne É uma baita diferença É nítido Principalmente quando pega Uma subidinha Em um estacionamento subterrâneo Uma rampa Que está vazio Aí vem a turbininha ali De primeira Para quem tiver curiosidade Vou deixar o link aí na descrição Olhem só Campo Belo Já aqui À esquerda Cidadezinha boa No Aison É trem Mineiro é engraçado Para passar localização Coordenadas É logo ali Segue em frente Segue Tu anda uma hora e não chega É logo ali Ótimo 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 Vamos ver o quanto você está nesse BR Não tem preço Aqui é muito caminhão Muita plantação de café Olha a entradinha da cidade Quando a gente vai direto Essa daqui E aqui lá Onde o saltinho está subindo Agora a gente vai Sentindo candelha Formiga Bombadinha Buraqueira aqui Fiestinha andando pelo acostamento De tanto buraco O acostamento da contramão ainda Não tem faixa Então é pontilhada Buraqueira Estou diminuindo aqui Uma lombardinha Lepo Boa esperança 60 quilômetros E é isso aí galera Já já Eu volto Para finalizar o vídeo Com vocês Belezinha? Bem pessoal Acabamos de chegar no sítio Meio dia 24 Conseguimos reduzir 30 a 40 minutinhos Do primeiro horário Estimado No GPS 419.2 km rodados Uma média De 10.1 km por litro Então é isso aí Para quem não é inscrito no canal Considere se inscrever Para quem não me segue no Instagram Siga lá Arroba LPEX O lugar do Rio Número 1 BackToRace.com.br Carros com L1 Se aparecer mais alguma cossita Eu voltarei para compartilhar aí Com vocês Belezinha? Tchau